Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Perde, Outra Cinza, um livro de poemas que dia é, no outro já não é. Da cidade eu não lembro, é uma fotografia que nunca é a mesma, uma hoje, outra amanhã, o que fui noutra década. É assim que eu dou bom dia a vocês e começo a apresentar o meu sertão. Então, o lugar onde eu escolhi para viver, o lugar onde eu escolhi para fazer a minha arte. Esse sertão que é um sertão da cidade, um sertão citadino, um lugar que não é nem rural, não é nem urbano, ou melhor, acho que é as duas coisas. Esse lugar da minha vida se chama Varjota. Uma cidadezinha lá da zona norte do Ceará, localizada na região média do Rio Acaraú, e que tem pouco mais de 18 mil habitantes. E uma história política de 34 anos de emancipação. Então, é nesse lugar, foi nesse lugar, e é nesse lugar onde eu me tornei gente. Onde eu fui criança, onde fui jovem, acreditei na minha juventude, e até hoje ainda acredito, com a mesma energia de sempre. Foi nesse lugar onde eu conheci a arte. E é talvez aqui a coisa que eu vim trazer principalmente para vocês. O eu fazer artístico numa cidade pequena do sertão brasileiro. E a possibilidade de se fazer isso. Eu conheci a arte lá. Conheci, na minha adolescência, com aquela primeira turma de amigos que a gente aprende a ter. E eu conheci essa turma na escola. E é até hoje muito marcante lembrar dessas pessoas, desses meninos, dessas meninas, daquela época, que mesmo numa cidadezinha pequena, longe talvez de tudo, é muito marcante lembrar para mim hoje disso, porque naquela época a gente se reunia de casa em casa, uns nas casas dos outros, em calçada em calçada. Até hoje, apesar de tudo, a gente ainda tem esse costume ainda de poder ainda sentar na calçada aonde eu moro. E a gente se reunia lá para conversar sobre filosofia, sobre política, sobre arte, do nosso jeito. Mas a gente fazia isso. E foi com eles que eu descobri a arte. Que eu descobri o teatro, que eu descobri a música, que eu descobri a literatura, que eu descobri a poesia. Foi com essas pessoas que, em 2006, a gente inventou de criar uma companhia de teatro, na época de escola, teatro amador. E hoje, depois de 13 anos, esse grupo que foi feito para fazer uma apresentação na escola, está até hoje, já circulou todo o estado do Ceará, já rodou mais quatro estados do Nordeste. E hoje a gente tem um espaço cultural em Varjota, que, em 2006, a gente sequer tinha um lugar para ensaio. Temos um espaço cultural em Varjota, que recebe gente de todo o estado, de vários lugares do Brasil. E a gente mostra para aquela população dessa cidade pequena, Varjota, daquela região, sem grandes movimentos artísticos, talvez, a poder ter essa oportunidade de receber a arte. talvez da melhor qualidade possível. Isso por conta da gente acreditar no nosso lugar. Foi por conta dessa turma também que eu inventei, descobri que podia escrever. E, quando, por volta de 2008, eu já terminando o ensino médio, na época, já tinha um primeiro compiladozinho de poemas, na época, muito, talvez, imaturos, cruos, talvez. Mas eu acreditava que aqueles poemas, aquele compilado de poemas, podia se tornar um livro. e descobri também que, para mim, publicar um livro, eu precisava de dinheiro. E, como eu era um mero estudante, e não tinha sequer um centavo furado para poder bancar um livro, eu tinha que ir atrás de alguém para que tivesse me bancar. Então, eu fui atrás das instituições, das empresas que eu tinha contato na época, e o máximo que eu consegui foi nãos, nãos por todos os lados. E o que foi que eu fiz? Eu desanimei. Desanimei e guardei esse projeto por uns dois anos dentro de uma gaveta, lá em casa. Mas não desisti de escrever e não desisti de querer ser lido. Então, continuava escrevendo para teatro, continuava, a gente continuava a circular com o grupo de teatro por aí afora. E criei um blog, que era um espaço na internet, onde eu publicava as coisas que eu escrevia, que eu divulgava meus trabalhos com teatro, que eu escrevia algumas concepções de arte que eu ia tendo na época. E esse blog, dois anos depois de atuação, para a minha alegria, ele começou a ter um número de acessos bem interessante, bem considerável. Em dois anos atuando, eu participei de um concurso de blogs a nível nacional. E para a minha grande alegria, esse meu blog foi indicado para ser um dos finalistas dentro desses concursos de blogs na categoria arte, que era um concurso de blog de todo o país. E essa mera indicação para esse concurso me abriu muita, me deu muita energia novamente para voltar a acreditar que eu podia publicar. E essa energia foi tão forte que, mesmo precisando de dinheiro, como eu, na época, ainda era estudante, coletei alguns amigos que, na época, já trabalhavam e tinham algum dinheiro na conta, e me empresta esse dinheiro que eu vou te pagar vendendo o livro. A minha confiança era tanta que eu sequer parei para imaginar que, em vez de poder publicar o livro, eu podia ficar endividado. Então, eu sequer imaginei isso. E a confiança era tanta que no primeiro evento de lançamento, no meu primeiro lançamento de livro que aconteceu em janeiro de 2012, em Varjota, eu vendi uma quantidade de livros X, numa cidade pequena, minúscula, que eu consegui pagar todo o investimento que eu tinha feito e ainda ter lucro. E daqui eu queria só fortalecer essa questão desse verbo que talvez o que eu mais conjugo em tudo que eu faço que é acreditar, que é confiar. Acreditar no que você está fazendo. Na época, apesar desse trabalho, olhando de hoje, talvez um trabalho ainda imaturo dentro da literatura ou dentro da arte, mas eu acreditei naquilo e fui para adiante. E esse trabalho me abriu um mundo gigantesco que, um ano depois, no meu segundo livro, eu já consegui um patrocínio. No meu terceiro livro, eu já consegui ser editado por uma editora de São Paulo. E daí eu estava já dentro do mundo literário, talvez, da poesia e tudo. Isso em 2014 já. Alguma coisa, uma coisa também, voltando a falar de Varjota, uma coisa que me incomodava muito na cidade, que a cidade, por ser muito novinha, Varjota, apesar de ter 34 anos de emancipação política, foi uma cidade inventada, como eu digo. que foi fundada como é da forma que é hoje por conta da construção de uma barragem, a barragem do Açú de Araras, realizada, construída na década de 50. Então, toda a população, grande parte da população que fez a cidade, que mapeou a cidade, são descendentes desses operários que foram trabalhar naquela grande obra na década de 50. E a cidade, por ser muito nova, não tinha, não tem em parte, talvez, um identitário artístico, um identitário cultural, talvez, formado. Isso me causava uma grande angústia de não me conhecer como uma pessoa, talvez. E, por volta de 2014, eu, por curiosidade pessoal, fui aí atrás de fazer uma pesquisa para me conhecer. Então, fui pesquisar minha história, minha genealogia, meu sangue, talvez. Então, busquei dados na internet, busquei documentos, busquei conversas com pessoas com um pouco mais de idade e consegui um mundo de informações que eu sequer imaginava que aquele lugar pudesse ter. E essas informações ultrapassavam a barreira do eu, de mim, ultrapassavam a barreira do meu lugar e ganhavam a imensidão que eu digo que é a imensidão do sertão, que não se acaba. E estava, talvez, naquele momento muito inflado de todas as informações do conhecer. E uma grande experiência que eu tive para poder escrever esse que foi meu quarto livro veio de todo esse emaranhado de informações que eu coletei e de um estalo que aconteceu em uma viagem que eu fiz em 2015. Em 2015, eu tive a oportunidade de ler um livro do Ariano Suassuna chamado O Romance da Pedra do Reino. Esse livro dele ele traz é um livro bem bem marcante em vários aspectos e um aspecto muito forte dele é a narração geográfica da região do sertão pernambucano, sertão paraibano, a região ali do Cariri. Em 2015, eu tive a oportunidade de ler esse livro e poucos dias depois a gente tinha uma excursão com a companhia de teatro para aquela região do sertão pernambucano. E eu sem saber que aquele, sem ligar os pontos ainda do que eu tinha acabado de ler. E ao chegar lá e saber que eu estava ali naquele lugar e ao olhar ao meu redor e ver toda aquela paisagem me deu uma sensação muito forte de eu já ter estado ali antes simplesmente por conta de literatura, simplesmente por conta de poesia. E eu voltei para casa com esse sentimento muito forte de um dia poder dar algumas ao meu povo as pessoas que pudessem visitar o lugar minúsculo, circunscrito, ou talvez gigante que eu vivi um pouquinho do sentimento que o Ariano pôde me dar com a obra dele. E pouco dia depois de chegar de uma, talvez de um suspiro só, de um fôlego só, surgiu o poema A Cidade com toda aquelas informações, aquele borbulhar de informações e todo o meu viver de 25 anos no sertão cearense. E passei diferente dos outros, esse livro foi todo escrito como disse, de uma canetada só à mão e um ano e pouco eu trabalhei dentro dele sozinho, talvez, com todos os conhecimentos que eu tinha tido dos outros livros que eu já tinha publicado, com toda a diagramação do livro, toda a revisão do livro, toda a pesquisa do livro depois, enfim, o editar do livro. E em 2017, abril de 2017, eu lançava aqui em Fortaleza mesmo o poema A Cidade com a tiragem de 300 exemplares. 100 desses 300 eu consegui vender em alguns eventos que eu rodei por aí, outros 100 eu mandei para o correio, dei para amigos, dei para muita gente e outros 100 ficaram guardados lá em casa sem ninguém querer. E em 2018 surgiu a oportunidade da inscrição do livro do Prêmio Jabuti, que é o maior prêmio da literatura brasileira e inscrevi o livro por dois motivos. Um, eu queria entender onde que minha poesia estava dentro do cenário literário brasileiro, nacional, por eu considerar que, apesar de ser meu quarto livro, ser o meu primeiro livro maduro por conta de tudo isso que eu falei. Segundo, por eu ter uma brincadeira com um grande amigo meu, artista visual, que foi quem concebeu a capa. O desenho da capa é meu, mas a concepção é dele, que é o Renan Ciumonte, e ele, e eu brincava com ele para ele sempre caprichar nos projetos gráficos dele para a gente um dia ganhar o Jabuti. E eu brincava tanto com isso que eu acabei pegando corda e acreditando também, e mandei. e a surpresa foi tanta de eu estar na final, estar entre os finalistas do prêmio Jabuti, que ao saber da notícia, eu estava dirigindo, indo para um espetáculo de teatro, e meu celular começou a pipocar de mensagem e eu não sabendo o que era, entreguei para a minha esposa ler, e ela leu meu livro, estava na final, e no momento que ela me deu a notícia, eu quase capoto o carro. E um mês depois dessa notícia, era a cerimônia em São Paulo, e eu fui para, na verdade, conhecer aquele ambiente, conhecer aquele momento, conhecer São Paulo, que eu não conhecia, e acabou por meu nome ser chamado duas vezes na cerimônia, e meu livro, um livro feito à mão, um livro feito de forma artesanal, independente, com 300 exemplares, ser leito, o melhor livro publicado no Brasil em 2017. Um livro que fala sobre o sertão, um livro que fala sobre o sertão de todos nós, não só o sertão geográfico, mas o sertão que está em todos nós, e voltei para casa depois de quatro dias do prêmio, a cerimônia do prêmio foi numa quinta-feira, eu voltei para Vajota no domingo, e ao chegar em Vajota em novembro, meio-dia, sol, queimando quengo, como a gente diz, estava uma multidão de gente me esperando para dizer que aquele prêmio era deles também, e eu que saí da cidade quatro dias antes, voltava para a cidade, e a cidade estava muito maior do que eu tinha deixado, isso por conta de poesia, e daí a possibilidade de se fazer arte no sertão, e eu termino aqui minha fala cantando um pouco desse sertão que é de todos nós, e o sertão é maior, é um país que se estende além do Araras a Santa Quitéria, tem cor desde o encarnado ao chique-chique, do juazeiro ao juremal, do cinza ao queimado do amarelo, tem bandeira que se estende nas folhas da caatinga que quando somem tomam em nossos olhos do horizonte, tem hino entoado em aboios, em berros caprinos, em toadas de passarinhos, em sussurro de ave-marias, o sertão é um país que é maior que minha vista, é de verdade, a água, a terra, o Deus, o povo, é de verdade, é um só, eu sou, eu. Obrigado. Obrigado.